É possível identificar se a Lara ficou muito tempo nas mãos dele ou se ela já foi findada a vida dela em seguida, eles terem sequestrado? Não tenho como te afirmar. Tem o tempo de morte no laudo necroscópico, não tem? Não tem. Até porque, como ela estava em estado de decomposição, para a gente imaginar se ela foi naquela hora ou depois. Então, no laudo não tem, horário específico. Nunca tem horário, mas tem um range, ela morreu em 48 horas. Não tem. Não tem. Não tem escrito isso. O legista só fala de um corpo em estado de pudrificação avançado. Então, ela deve ter... já devia estar há alguns dias. Eu, conversando com os peritos que me ajudam, eles concluem que, pela forma que o corpo já estava, que ela foi morta ou na primeira noite ou na madrugada do dia 16 mesmo. Por estar com cheiro, que você falou que o cheiro era muito forte e tudo mais. Tudo bem que março é um mês que chove bastante e é calor, então, a decomposição era mais rápida. Aí você descobre que o Wellington, você descobre que esse homem fugiu. O inquérito termina já e ficou na sua mão? Já está com o promotor? Como é que está hoje em dia? Então, hoje o inquérito está na mão da promotoria. Foram nove meses e quatro dias de muita luta, implorando para que saísse o papel da prisão preventiva, porque até nove meses e quatro dias não haviam imprimido uma... E nove meses e quatro dias não tinha o mandato de prisão? De uma preventiva não tinha. Só tinha um mandato, como que eles chamam? É temporário. É, temporário. De prisão temporária. Prisão temporária. Com tudo isso de provas, foram nove meses e quatro dias, ou seja, nesses nove meses e quatro dias, ele continuou tendo o seu direito de ir e vir, pegar ônibus, ir de uma cidade para outra, de um estado para o outro, porque nós sabemos a importância desse mandato da preventiva, porque ele é procurado a nível nacional, e ele estava sendo procurado só no estado de São Paulo. A temporária só no estado? A temporária só funciona no estado onde aconteceu o crime. Mas o que muda, Jesus? E a preventiva é a nível nacional. Qualquer estado que ele for encontrado, ele vai ser capturado e preso. E, se for um exemplo, pego lá na Bahia, ele vai ser pego lá na Bahia e ser transferido para São Paulo. Ele não é de São Paulo, ele é do estado de Pernambuco. Ele é do estado de Pernambuco, ele é pernambucano. E tem alguma operação, você tem conversado com a polícia de Pernambuco ou com alguém? Não, a polícia de Pernambuco nunca entrou em contato. Desculpe, foi só assim, mas depois a gente melhora a câmera. Deixa eu marcar aqui. 1 e 6. A polícia de Pernambuco nunca entrou em contato comigo. A polícia de São Paulo, hoje, sobre a captura dele, nós temos a doutora, a delegada Ivalda Aleixo, do DHPP. DHPP? Esqueci o nome. É o DHPP. É o DHPP mesmo aqui. Ou da DIG, que eu li que também te chamou a DIG. A DIG é de Jundiaí, que, na verdade, já não está mais na incumbência do delegado de lá, já está na divisão de capturas, para que ele seja capturado. Eu procuro não ficar incomodando muito a polícia de todo dia cobrando alguma resposta, porque eu sei que eles estão trabalhando também. Por mais que, para mim, como mãe, o meu tempo não é o tempo deles, com certeza, porque... E essa prisão era a sua maior cruz hoje em dia, que você precisa ver. Hoje, quase dez meses, como eu havia dito, eu mudei da minha casa, eu deixei a minha parentela, a minha mãe, a minha vida. Hoje, eu trabalho fazendo bico duas a três vezes por semana, para poder tentar se manter, porque eu não tenho condições ainda de voltar a ter um serviço para falar assim, olha, eu vou trabalhar de segunda a sábado porque eu preciso correr. Eu preciso buscar, implorar para as pessoas. Gente, o Elton Galinho de Queiroz está foragido, a minha filha morreu da forma que morreu, e ele pode matar outra pessoa, outra criança ou outra mulher a qualquer momento, porque um assassino de uma frieza dessa, ele não pouparia. Se antes de tudo isso ele não poupou, por que agora ele pouparia? E a luta hoje é justiça por Lara Maria, justiça pela minha família. Eu tenho outras duas filhas que eu não posso me dar o luxo, não pude me dar o luxo até hoje, de falar assim, olha, eu vou cair em cima dessa cama, eu vou chorar o que eu tenho que chorar, eu vou ficar, viver o meu luto, porque eu não posso abaixar a minha cabeça. As minhas filhas foram afastadas pela psiquiatra da escola o ano passado. A Isabelle conseguiu concluir o ensino médio, mas estudando à distância. A Yasmin, esse ano, vai ter que retornar à escola, e é muito difícil para a Yasmin. A Isabelle era mais velha, não é? A Isabelle era mais velha, a Yasmin era do meio e a Lara era a mais nova. Era a caçula. A caçula. E quase dez meses, Beto, de um submundo, porque esse mundo nunca tinha participado. E quando você tem um filho assassinado, você não tem como você classificar qual é a pior parte, o que mais dói, o que é mais difícil, porque, além de você perder um filho, você não perde um filho. Eu perdi a Lara, eu perdi uma futura médica, eu perdi os meus netos, eu perdi uma grande parte da história da nossa vida com ela, e deixei, tive que deixar para trás. Nunca vivi em umas condições financeiras nossas, maravilhosas, mas sempre trabalhei muito. O pouco, que para alguns era pouco, uma casinha, num lugar simples, onde tinha matinho. Mas era a sua casa. Era a minha casa e era o meu refúgio para minhas filhas também. E hoje a luta é para sobreviver, porque você precisa sobreviver. Sim. Uma filha está morta, ela foi assassinada, mas as suas outras duas filhas que estão aqui, elas não merecem que você morre se definhando todos os dias, porque você perdeu uma filha. Você perdeu uma filha, você não pode deixar duas filhas perdidas. Mas elas perderam uma irmã também. Sim. Como é que foi para elas? Como é que está para elas? É um baque muito grande, até hoje. Aí as minhas ainda fazendo tratamento, a Isabela fazendo tratamento. Tem uma foto bonita de você com as suas três filhas, daí quando colocar a gente até ver. Sim, sim. E elas eram muito unidas? Como elas eram como irmãs? As três, na verdade, eu vou falar as quatro, porque nós somos o Quarteto Fantástico, sempre foi o Quarteto Fantástico. Toda sexta-feira, era a noite das garotas, toda sexta-feira, o meu marido sempre saia em desvantagem, porque só ele de garoto em casa, então a gente saía, saímos juntas, brincavamos juntas. Elas eram muito unidas, muito. Ali vocês quatro. E aí continuam unidas agora do Quarteto? Sim, agora continuam o Quarteto, porque... A Lara está sempre junto. Ela... Nós todos os dias, todos os dias, você sente falta o tempo inteiro. E todos os dias, a família, nós como famílias, nós buscamos um refúgio para manter ela com a gente. Você, no fundo, você sabe, essa pessoa já não vai voltar mais, só que você não quer deixar ir. Você não quer deixar ir. Eu como mãe, elas como irmã, eu fiquei até uns seis meses, eu ia fazer a comida, a mistura dela, eu fritava. Quando eu olhava, eu falava, nossa, a Lara não está aqui mais. E a gente procura manter ela viva dentro de nós, no nosso dia a dia, fazendo as coisas que ela gostava, estando nos lugares que ela gostava. E as irmãs, das irmãs, quem sente muito mais a falta dela é a Yasmin, porque tinha uma proximidade muito grande, elas iam para a escola juntas, elas ficavam em casa juntas, tudo junto. E é mais uma etapa para ser vencida esse ano. O ano de 2022 foi o pior ano pela morte. E o ano de 2023 vai ser o ano que nós vamos ter que superar, a superação mesmo, porque dia 13 de março, a Lara completaria 13 anos. E dia 16? Dia 16, um ano de morte. A data de morte você colocou dia 16? Sim, sim. É isso que está na incertidão de óbito, inclusive? Não, a incertidão de óbito aponta no dia 19, porque ela foi encontrada no dia 19, mas eu senti o odor ali, a morte, infelizmente, o cheiro, a morte te toca, porque vai fazer 10 meses. Eu conversando com você aqui agora, é como se eu estivesse sentindo esse cheiro. E o cheiro da morte, ele traz uma divisão muito grande. ali, aquele cheiro grita para você, acabou. Você não vai tocar, você não vai abraçar, você não vai falar mais que você ama, você não vai mais ouvir que você ama. E você tem que lutar todo segundo. É todo segundo, não é todos os dias, é todo segundo. Para que essa condição não te leve também a uma morte, porque tem horas que a dor emocional, ela é tão forte, tão forte, que ela se torna física, ela vem para o seu físico. Depois de nove meses da morte da Lara, infelizmente, o meu marido, pelo trauma, da forma que ele perdeu a filha, meu marido é mais reservado, não é de dar entrevista, mas o meu marido perdeu a sua vista esquerda. Devido ao trauma, ele tinha um parasita na vista, que estava adormecido, e o trauma fez despertar esse parasita, e hoje ele só enxerga de uma vista, ele perdeu a vista que o médico deu perca total. Ele falou que não tem como fazer cirurgia, não tem nada, porque comeu a retina dele. Ou seja, são as sequelas, são as sequelas do assassinato. A minha mãe ficou com seríssimos problemas psicológicos. As minhas irmãs é uma família inteira, tentando se reconstruir de novo, tentando segurar um ali no outro. Tem dias que você está mais forte, tem dias que você levanta e fala, não, hoje eu vou para a luta, eu vou lutar por ela, eu vou lutar por todos. E tem dia que você queria cavar um buraco, entrar dentro e falar assim, eu não quero mais, eu não vou conseguir mais sem ela aqui, eu não vou conseguir. mas estar em contato com outras mães, hoje eu tenho contato com diversas outras mães, com crimes bárbaros também, até mesmo a Ana, mãe da Giovana, que o próprio pai assassinou e enterrou no quintal da sua casa. Isso, o grupo Nave, que eu faço parte hoje... A Angelita, que eu entrevistei aqui também. A Angelita, que perdeu a sua filha também, da forma que perdeu. Isso traz para a gente, é um refúgio, em primeiro lugar, para você prosseguir, e também é um amparo, porque se falar de direitos humanos, eu ouvi muito, antigamente eu ouvia muito falar que os direitos humanos estão para isso, estão para aquilo, mas um familiar de vítima não é amparado por direitos humanos nenhum. Eu nunca fui procurada por ninguém dos direitos humanos para saber como eu estava, como minhas filhas estavam. Então, são essas mães, esses pais também, que eu tenho contato com o Leniel Borel, o pai de Henry Borel, que já fui até o Rio de Janeiro também, conheci o Leniel. Também tem a entrevista do Leniel aqui no canal também. Sim, sim. Infelizmente, a gente fala infelizmente, porque é muito triste você saber que a sua filha foi assassinada, mas ela não foi a única. que esses crimes bárbaros não são algo aleatório. Ah, é só comigo. Por isso que hoje a luta é hashtag o Elton na cadeia, porque existem milhares e milhares de psicopatas, de monstros assoltas, e nós não sabemos, eles não vêm com rótulo, eles não têm cara, eles estão no meio da sociedade. Só que o Elton Galindo de Queiroz, hoje nós sabemos quem ele é, sabemos da capacidade dele, e a luta é prendê-lo, primeiro, para que haja justiça pela minha filha, segundo, para que eu não venha ligar a minha televisão e ver que outra criança foi assassinada brutalmente, outra mãe está passando o que eu estou passando pelas mãos desse assassino, porque hoje, aliás, há dez meses atrás quase, eu não pude proteger a Lara, eu não sabia do risco que a minha filha estava correndo, eu não sabia que poderia acontecer toda essa monstruosidade, mas hoje eu sei que nós podemos sim proteger outras crianças com a prisão desse cruel.